Deus, eu já te vi Na sassada em ti Deus, eu também te vi No vento Deus, eu já te vi Na coluna de fogo Deus, eu também te vi Na nuvem Mas hoje eu vim aqui Pra dizer pra ti Não me deixe subir Sem ver tua glória O teu corpo até me tomou E se eu não tinha uma tempestão Mas eu não saio daqui Sem ver tua glória Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Filho, tu te posiciona na venda daquela rocha Que já já eu vou passar e tu me vê de costas A minha face você não vai ver, se ver você tem que morrer A minha glória vai esplandecer na tua face Recebe a minha glória, recebe a minha glória A tua saúde eu levando glória Na tua casa eu levando glória Na tua família eu levando glória Recebe agora a minha glória Na pregação eu levando glória Tipo de oração eu levando glória Quando eu sou bem eu levando glória A minha casa está cheia de glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória A minha glória fez o mar se abrir A minha glória fez tudo cair A minha glória acompanhou o meu povo A minha glória fez o meu fonte A minha glória te abraça agora A minha glória te cura agora E a minha glória te batiza agora A minha glória te sustenta agora A minha glória faz o chão perder A minha glória faz o chão perder A minha glória faz o meu fonte Essa é a vida para me apresentar Oh glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Essa é a vida que não vai te importar Porque a minha graça vai te abraçar Ela vai te curar Ela vai te tocar Recebe a minha graça que desceu Vai te tocar A minha glória fez tudo cair A minha glória faz o meu povo A minha glória fez o meu fonte A minha glória te abraça agora A minha glória te cura agora A minha glória te batiza agora A minha glória te sustenta agora Oh, 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 essa é a minha história